Bom dia, Tchel Prado, bom dia pra você que acompanha o portal Ponta Paulo Informa, também a Serro Corá FM 91.5, programa FM em notícias. Vamos lá com o nosso boletim esportivo, falar de Libertadores de América, que ontem nós tivemos o imortal, o tricolor, sendo o copeiro de sempre, né? Ganhou do Palmeiras por 2x1 de virada e se classificou pelo gol fora de casa, né? Já que no agregado ficou o empate em 2x2. O Palmeiras tinha vantagem de jogar por um empate, abriu o placar sobre o Grêmio, mas levou a virada em menos de 5 minutos e acabou eliminado nas quartas de final da Libertadores. Na noite de ontem, os gauchos venceram por 2x1 e agora enfrentam Internacional ou Flamengo, que jogam hoje no Beira Rio. O duelo decisivo entre Palmeiras e Grêmio foi realizado no Pacaembu, já que o Allianz Parque recebeu o show da dupla Sandy e Júnior no último fim de semana. O estádio municipal teve quase 35 mil pagantes e os alviverdes chamaram o time de sem vergonha após o apito final. Houve confusão entre alguns torcedores nas cadeiras cobertas do Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu. Com a queda, resta o Palmeiras, a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 3 pontos a menos que o Flamengo e o Santos, 33x30. Atual campeão nacional, o time fica pressionado para terminar 2019 com o título nos pontos corridos após as eliminações nos três torneios de mata-mata na temporada. O Paulista foi eliminado na semifinal pelo São Paulo, a Copa do Brasil eliminada pelo Internacional e a Libertadores agora eliminada pelo Grêmio. Como a torcida canta, Libertadores era obsessão, agora o brasileiro virou obrigação. O Palmeiras realizou um alto investimento como de costume nos últimos anos e lutará para salvar o ano com pelo menos um troféu que é o de Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o grupo vai suportar isso aí, a diretoria vai suportar essa eliminação na Libertadores. Na noite de ontem, apesar da vantagem por ter vencido por 1x0 em Porto Alegre, o Palmeiras iniciou a partida em cima do Grêmio. Logo nos primeiros minutos, Luiz Adriano exigiu boa defesa do Paulo Vítor. Os dois voltariam a aparecer aos 13 minutos quando o time Alviverde abriu o placar, Dudu cruzou, Gomes cabeceou. Paulo Vítor acabou não conseguindo afastar e a bola sobrou para o Luiz Adriano, que aproveitou o rebote para marcar fazer 1x0. Foi o primeiro gol do atacante em seu terceiro jogo pelo clube, depois de voltar da Ucrânia. Enquanto a torcida Alviverde comemorava e fazia o Pacaembu tremer após a confirmação do gol, pelo árbitro Nestor Pitana, o Grêmio chegou ao empate. Jean-Pierre cruzou e Everton Cebolinha apareceu atrás da zaga palmenense para mandar para o fundo da rede aos 17. O banho de água fria ficou ainda mais gelado, 4 minutos depois, Everton arrancou, o Everton e Luan ficaram indecisos e o atacante conseguiu chutar. O gol foi travado pelo goleiro e o rebote sobrou para Alisson completar para o gol vazio. O gol fez o Palmeiras ter de correr atrás do resultado para buscar a classificação. Não que a equipe Alviverde não estivesse atacando antes, mas passou a pressionar mais, tinha que pressionar mais. No fim do primeiro tempo quase empatou em dois lances. William acertou a trave no primeiro e depois perdeu uma chance incrível após uma falha do goleiro Paulo Vítor na saída de gol. Não foi só falha do Paulo Vítor, foi falha da defesa do Grêmio também. E até por isso, foi inesperado, a bola bateu no William, não teve a conclusão e a bola acabou saindo para fora. Talvez tenha sido a chance clara do Palmeiras, as duas, para tentar o empate. E na etapa final, o Palmeiras tentou pressionar, optou por colocar o Deverson no lugar do William. A substituição não funcionou, o atacante entrou mal na partida, errou passos, foi vaiado. Para piorar, Luiz Adriano ficou perdido em campo, com a ausência do William, Zé Rafael e Veiga também entraram depois, mas o Palmeiras continuou sem conseguir levar perigo. E o Grêmio foi cozinhando o galo, aliás, cozinhando o porco, e se classificou para a semifinal da Libertadores com a vitória por 2x1. Placar agregado, 2x2. O Grêmio se classificou pelos dois gols fora de casa, com o mando do Palmeiras. E hoje tem mais jogos pela Libertadores, já que o Flamengo enfrenta o Internacional. Também tem Boca e LDU, hoje, pela Libertadores, para ver quem é que vai à semifinal da competição. Na Sul-Americana também tivemos jogo ontem, um time brasileiro em campo, que foi o Atlético Mineiro, que enfrentou o La Equidad da Colômbia e garantiu a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana. A vaga foi conquistada com uma vitória por 2x1, mesmo resultado que havia sido conseguido no Independência em Belo Horizonte. No estádio El Campin, em Bogotá, o time do Atlético repetiu o resultado 2x1 e acabou se classificando com duas vitórias para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético não deu muitas chances para o La Equidad. Jogou, apesar da velocidade do time colombiano, se fechou e conseguiu, tomou um sustinho até, mas conseguiu fazer 2x1 e se classificar para a semifinal. Na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Tião Prado, como era esperado, saiu o campeão simbólico do primeiro turno da segunda divisão. É o Bragantino, que goleou o CRB e abriu 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Coritiba. Já são 8 pontos sobre o quinto colocado, o Cuiabá, o que deixa o time paulista como favorito ao título e ao acesso da temporada. Com a vitória em Alagoas por 3x0, o Bragantino atingiu os 38 pontos, um a mais que o Fortaleza fez no ano passado e depois conquistou o título, confirmou o título e o acesso à Série A desse ano. O CRB continuou com 27 pontos em oitavo lugar. Está dando certo essa parceria do Bragantino com o Red Bull, com o RB Brasil. Está na ponta e está bem, com chances boas de voltar à primeira divisão. O time de Bragança Paulista, que foi vice-campeão brasileiro em 1991, perdeu para o São Paulo. A expectativa é de que o Coritiba chegasse se mantivesse encostado, mas vacilou e empatou por 1x1 em casa com o Vitória. O time paranaense terminou com 34 pontos na vice-liderança, deixando o Vitória, por enquanto, fora da zona da degola com 20 pontos em 16º lugar. Na briga direta, dentro do G4, o Sport Atlético Goianense empataram por 1x1 na Ilha do Retiro. Um resultado justo e que deixou o time goiano em terceiro e o pernambucano em quarto. Os dois têm, dos menos, 31 pontos, mas o Atlético leva vantagem no número de vitórias 8x7. Três times paulistas voltaram a decepcionar. A Ponte Preta, de novo, perdeu por 1x0 para o Brasil de Pelotas em Pelotas, se mantendo com 27 pontos, mas agora em 10º lugar. O Brasil, em recuperação, aparece com 25 em 12º lugar. O Oeste, rei dos empates, dessa vez não conquistou nem um pontinho. Perdeu por 3x1 de virada para o Cristilma. O time catarinense deixa a zona da degola com 21 pontos em 14º lugar. O Oeste segue na zona de rebaixamento com 19 pontos em penúltimo lugar. Em Ribeirão Preto, no jogo equilibrado, o Botafogo perdeu por 1x0 para o Paraná, que não vencia as 7 rodadas. Os botafoguenses fecham o turno com 27 pontos em 9º lugar. Os paranaenses chegam aos 28 em 7º. Em Ponta Grossa, o Operário chegou a 7ª partida sem derrota em casa, com 6 vitórias. Desta vez, passou pelo Figueirense por 1x0. O time do Paraná fechou o turno em 6º lugar com 28 pontos. De outro lado, o Figueirense completou 10 jogos sem vitórias. Em Baixa, aparece com 21 pontos em 15º lugar. Em Goiânia, a Vila Nova vacilou ao empatar 100 gols com o Cuiabá, outra surpresa da competição. O time do Mato Grosso chega aos 30 pontos em 5º lugar. De outro lado, o Vila Nova caiu para a zona da degola com 20 pontos. Tem a mesma pontuação do Vitória, mas o time baiano leva vantagem no número de vitórias, 5 contra 4. A rodada e o 1º turno vai se fechar hoje com 2 jogos. O G4 não vai ser modificado, mas é possível ter alteração no Z4, a zona de degola. O Lanterna Guarani com 13 pontos vai receber o Londrina com 25 pontos em 11º e sem vencer as 5 rodadas. Em Sorocaba, o São Bento com 19 pontos em 18º lugar. Vai receber o América Mineiro com 21 pontos em recuperação dentro da disputa na 13ª colocação. São essas as informações, Sr. Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Portal Ponta por Informa, também na Serro Corá FM 91.5.